Olá, agora é meio-dia e vinte e nove minutos e está no ar o Meio Dia Catarina, dessa sexta-feira, dia cinco de janeiro. Seja muito bem-vindo. Lembrando que nós ficaremos juntos até uma da tarde e por aqui você tem espaço garantido para interagir conosco através das nossas redes sociais. E a gente vai começar o programa de hoje falando sobre futebol. E se vamos começar falando sobre futebol, aproveite então já para mandar o seu recado, seja pelo Twitter ou pelo Instagram, através do arroba Meio Dia Catarina, também através da nossa fanpage no Facebook, barra Meio Dia Catarina. E além disso, nosso WhatsApp 489-9608-7554. Inclusive, viu, daqui a pouco nós teremos uma entrevista ao vivo, aqui em nossos estúdios, com o Jocely dos Santos, ele que é diretor de esportes do Havaí. Se você tem alguma pergunta para fazer ao Jocely, é só mandar através das nossas redes sociais, tá bom? A entrevista é daqui a pouco. Antes, vamos falar do Verdão do Oeste? A Chape apresentou o elenco para a temporada 2018 e deu início aos trabalhos para mais um ano de muitas competições. A Chapecoense reapresentou 30 atletas, mas na próxima semana, Apodi e Fabrício Bruno devem retornar ao clube. As novidades são o goleiro Ivan, que estava no Goiás, e também é ex-Joanville. Para reforçar a lateral, chegaram o Bruno Pacheco, que veio do Atlético Goianiense, e Eduardo, com uma boa passagem pelo Bahia. Já no ataque, as novidades são Vinícius e Guilherme, que jogou no Botafogo e Grêmio. Ao contrário do ano passado, alguns atletas decidiram renovar o contrato com o Verdão do Oeste. E esse ano agora, como o Rui falou ali dentro, a gente vai ser o alvo, principalmente no Catarinense, que o time vai ser batido, então a gente vai entrar forte para que a gente possa fazer uma grande temporada que nem fizemos no passado. Consegui manter alguns jogadores que estavam aqui no passado, que já conhecem o clube muito bem, que já conhecem os outros jogadores também, porque daí é mais rápido, mais fácil de adaptar, mais fácil de ajudar quem está chegando também. Há muito pouco tempo para se preparar, mas a equipe não tem quase a base toda, então isso acaba ajudando pouco, porque todos se conhecem, vem jogando já o ano, deixa a pergunta, vai se preparar bem para estrear com a vitória, e se Deus quiser, esse campeão catarinense novamente. A direção de futebol está negociando mais atletas que devem ser apresentados nos próximos dias, para a pré-temporada. A Chape já confirmou um amistoso contra o Tubarão no dia 13, e a estreia no Catarinense está marcada para o dia 17 de janeiro. O adversário será o Concórdia fora de casa. Muito bem, como a gente falou ainda há pouco, hoje aqui em nossos estúdios, estamos recebendo o diretor de exposta do Havaí Futebol Clube, o Jocely dos Santos, um prazer sempre por aqui, viu Jocely? Olá, Gustavo, obrigado pelo convite, estou dispostando, amigo. Jocely, Havaí se preparando para a temporada 2018, teve um rebaixamento que para muito torcedor, segundo a gente acompanhou nas redes sociais, foi o Havaí cair de cabeça erguida, no sentido que você imagina, quando o torcedor fala isso, um time que brigou e foi até o limite onde dava. Você imagina também que foi isso, ou talvez tenha faltado um pouco em determinados momentos, Jocely? Eu sempre falo o seguinte, nós erramos, erramos, mas erraram muito mais contra nós. A arbitragem ajudou muito do Havaí. Dentro daquilo que foi programado, nós chegarmos no último jogo, contra o Santos, precisando de um resultado para não cairmos, e a gente conseguiu um empate, poderíamos ter ganho, tivemos oportunidades de ganhar o jogo. Infelizmente, é do futebol, sempre cai quatro e sobe quatro na Série B. Infelizmente, desses quatro que caíram foi o Havaí, agora vamos tentar, nesses quatro agora, subir esse ano de novo. Esse desafio de quando há o rebaixamento, onde há uma diminuição considerável, né? Para quem não faz parte do seleto grupo lá, que tem uma cota já garantida, mesmo que acaba com o rebaixamento. Mas como é que é essa engenharia, Jocely, para manter um time competitivo para uma Série B, que é um campeonato, ao meu entender, não sei para você, mas um campeonato que talvez até mais disputado, veja bem, não é melhor, mas mais disputado, mais equilibrado que uma Série A de Campeonato Brasileiro? Mais pegado, né? Mas é assim, Gustavo, dentro daquilo que a gente pensava, nós conseguimos ficar com uma média de quase 65, 70% daquele grupo que disputou o Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. Então a gente teve diminuição, conversamos com o treinador, conversamos com alguns jogadores. Esses jogadores entenderam que o orçamento da Série B é diferente do orçamento da Série A. Então dentro desse padrão que o clube está montando para seguir a mesma coisa com salários em dia e conseguir pagar seus salários, conseguir pagar os seus fornecedores, o Havaí está fazendo um grupo bom que vai com certeza disputar pau a pau com qualquer clube, o Campeonato Estadual e vai fazer uma grande Série B. E imaginando que o Havaí vai fazer uma grande Série B, você falou na questão das renovações. E duas que são muito faladas e aguardadas aí, desfechos, por exemplo, desfechos que ainda não aconteceram. Alguns já aconteceram, como você bem lembrou, o Claudinei Oliveira, que havia uma expectativa, e ficasse, não ficasse, e acabou renovando o contrato. A questão do Maicon e do Capa, como é que está nesse momento, Sôcelino? O Capa não tem problema nenhum. O Capa teve um contrato com o Lúcio até 2019. Ah, tem um clube interessado, tem, vem ali e paga o que o clube está pedindo e leva, não tem problema nenhum. Agora, de graça, não vai sair ninguém. Isso aí é a palavra do presidente Batistote, não tem como. E o Maicon, nós esperamos a semana toda, para renovar com o Maicon. O Maicon até agora não apareceu, então nós já estamos no mercado em busca de um outro lateral. E a certo ponto, você decepcionou um pouco o que foi o Maicon no Campeonato Brasileiro? Dentro do Havaí, você esperava um pouco mais dele nesse Campeonato Brasileiro da Série A? O Maicon, quando chega aí dentro, daí houve, eu acho que, uma precipitação do Maicon. Talvez, nossa, também, de ter colocado o Maicon naquele jogo contra o Fluminense, que nós tomamos de 3. E o Maicon voltou, foi fazer a parte física, que ele não estava bem. E quando o Maicon entrou, ele não serviu. Os jogos que o Maicon fez, foram bons jogos e nos ajudou bastante. Agora, nós não podemos também, dependendo do Maicon, até quando. Entendeu? Nós precisamos, nosso campeonato está na porta, é dia 17. Amanhã a gente já sobe para a pré-temporada. Nós estamos treinando há 3 dias. Então, nós não vamos ficar dependendo do Maicon. Por isso que o presidente nos autorizou a ir para o mercado, nós estamos no mercado atrás de lateral. Aguas Normans é o destino da pré-temporada, né? É, Aguas Normans, nós vamos ficar até dia 16. Em Aguas Normans, dia 16, a gente sobe para Larges, que a gente já faz o primeiro jogo dia 17. E, pelo que você tem observado, esse grupo que permaneceu em 65, mais a molecada da base que subiu, o Havaí tem time para brigar pelo título do campeonato catarinense? Tem, com certeza. Tem, nós vamos brigar pelo título. Nós precisamos estar entre os dois, porque vai ter decisão. Vai ter um jogo decisivo. E o Havaí precisa estar nesse jogo. Agora, falando um pouquinho dos demais concorrentes aí, quem você imagina que está caminhando também num sentido interessante para fazer um bom campeonato catarinense? Mais que isso, uma boa temporada de 2018, além da Havaí aqui em Santa Catarina? Na verdade, se a Chapecoense, eu acho que ela larga na frente, né? Porque ela manteve aquele grupo que ela tinha no passado. A questão do orçamento, né? A questão do orçamento, não tenho nem dúvida, né? Hoje eles estão na frente. Aí tem o Figueirense que está montando também um bom time. O Jônio Vini que está treinando há quase dois meses atrás. Isso faz diferença você. Faz muita diferença, né? O próprio Tubarão, que já está treinando também. O Criciúma, talvez, vai se igualar a Havaí e a Figueirense, porque o Criciúma está remontando o seu grupo. Então, Tubarão, Ocílio, Busque, que também montou um grupo bom, sempre tem uma surpresa nesses filmes do interior, né? Vai ser um campeonato muito bom, um campeonato muito bem disputado. Quem não tiver balinha na agulha vai ficar para trás, não tenho dúvida. Rapidinho para a gente fechar, a questão da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai vencer ontem o jogo de estreia contra o Red Bull Brasil. Eu imagino que a comissão técnica e a diretoria está de olho ali na molecada. Quem se destacar vem também. Sim, sim. Nós estamos de olho e torcendo muito para a Galizaga, né? A nossa base é muito forte. Tanto é que na apresentação tinha sete meninos da base que subiram. Sete. É muita coisa, né? Então, o próprio Google, que está no grupo, o jogo que poderá aparecer, que é um atacante que não foi, tinha idade de Copinho e não foi. O Google tinha idade de Copinho e não foi, ficou para fazer a pré-temporada com o profissional. E a nossa base é muito boa. Eu acho que vai dar certo, vai dar liga também, né? Muito bem, o Celia, agradeço demais a sua participação aqui. Sucesso com a Havaí em 2018, né? E eu tenho certeza que, como sempre, o seu trabalho é extremamente competente e o principal, né, o Celia, com o pezinho no chão, a coisa caminha direitinho. Eu que agradeço, eu espero o apoio da nossa torcida, como sempre fez, né? Eu espero que ela esteja presente nos nossos jogos e que nos dê força, porque sozinhos nós não somos ninguém. Aqui, junto com ela, nós somos muito fortes. Isso dá para ver nos três últimos jogos que nós fizemos em casa. Contra Palmeiras, contra Atlético Paranaense, que ela lotou o estádio e nós ganhamos os jogos. Então, junto nós somos bem mais fortes. Valeu, Celia. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço e eu que agradeço. Falar então de Copa São Paulo Futebol Júnior. Ainda pouco eu falei com o Celia Duí Santos, né, sobre a questão do Havaí. Vamos dar uma olhadinha nos resultados dos dois jogos que nós tivemos ontem, em complemento da primeira rodada para os catarinenses. Olha aí. O Havaí venceu o Red Bull pelo placar de 1 a 0. O Joinville venceu também a sua partida de estreia, 4 a 2, no Real do Distrito Federal. Agora a gente também vai dar uma olhada nos próximos jogos. É a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos ver quais serão esses jogos envolvendo os catarinenses. Teremos quatro jogos no sábado e dois no domingo. Olha lá. No sábado nós teremos o Criciúma jogando contra o Madureira, o América de Pernambuco encarando Figueira, Tubarão e Fluminense e ainda Araxá e Chapecoense. Esse, mais uma vez, os jogos de sábado. No domingo, o Zequinha do Rio Grande do Sul joga com o Havaí e também teremos São Paulo Cristal e Joiville. Muito bem. E veja a seguir a aflição de uma família. A nossa equipe conversou com a mãe do catarinense, que estaria preso na Venezuela. Mas ninguém consegue falar com o rapaz. E ainda, o consultor financeiro vai dar dicas para lhe ajudar a colocar em prática a Operação 2018, Fora do Vermelho. Meio dia 39. A gente volta já. Meio dia 42 minutos. Voltamos com o meio dia Catarina. Vamos de espaço agora para quem interage conosco no WhatsApp. Alô, França, bairro grande em Palhoça. Sempre ligado. Também mandar um abraço aqui para o Eduardo Padilha, do bairro da Agronômica. Ele faz uma pergunta assim, Gustavo, fala na sua opinião aí, os dois clubes da capital, quem está melhor com os novos reforços? Acho que está bem equilibrado mesmo, hein? Estou muito parecido nos dois. É claro que o Havaí, por ter mantido a maior parte do time, de um time que disputou a Série A, tem um pouquinho de vontade. Mas acho que está bem equilibrado, sim. Gustavo, já seria um grande profissional, treinou em Bituba. É o Ney de Palhoça mandando um recado para a gente. E o Tomás de Palhoça diz assim, estamos juntos com o Leão, da Série A até a Z. É isso aí, futebol tem que ser assim. O torcedor de verdade, independente da série, está sempre junto. Dois acidentes graves foram registrados nessa quinta-feira. Um no Vale do Itajaí e outro no Meio Oeste Catarinense. Um deles provocou um incêndio e interditou a rodovia. Olha aí. Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois graves acidentes registrados em Santa Catarina ontem. Na BR-470 em Londras, no Vale do Itajaí, dois caminhões pegaram fogo após uma batida. As imagens mostram a gravidade do acidente e a sorte dos motoristas, que tiveram apenas ferimentos leves. A batida aconteceu por volta das 12 horas e 50 minutos. E, segundo a PRF, um dos caminhões aguardava no acostamento para acessar um posto de combustível. Ao entrar na via, colidiu contra outro caminhão que seguia pela rodovia, causando o incêndio em seguida. A batida provocou a interdição total da via por cerca de uma hora, enquanto os bombeiros combatiam as chamas. E ainda ficou o trecho em meia pista por cerca de duas horas. No segundo acidente, o homem ficou gravemente ferido numa colisão entre uma moto e um caminhão na rua Nereu Ramos, em Campos Novos. O fato foi registrado por volta das 13 horas e 16 minutos. Adriano da Silva Carneiro conduziu uma moto dafra com placas de navegantes, quando atingiu a traseira do caminhão de lajes, conduzido por Nilton Borges. Adriano foi atendido pelos bombeiros de Campos Novos com fratura exposta de fêmur e hemorragia, conduzido ao hospital, o jovem passou por cirurgia e permanece internado. Nossa, assustador, hein? O Itamaraty considera que o catarinense preso em dezembro pelo governo da Venezuela, por suposta ligação, entre aspas, com organização criminosa, está desaparecido, já que a chancelaria venezuelana se recusa a fornecer informações sobre o brasileiro. Nossa equipe conversou com a mãe de Jonathan Diniz, em Balneário Camboriú. Uma mãe aflita por não ter contato com o filho que está preso em outro país. Um jovem brasileiro que mobilizou centenas de cidadãos para ajudar crianças em estado de risco social, mas que acabou preso, acusado de crime contra o governo e associação ao terrorismo. Jonathan Diniz, hoje com 31 anos, cresceu aqui em Balneário Camboriú e há aproximadamente um ano vive em Los Angeles, nos Estados Unidos. Antes viveu na Venezuela, onde manteve relacionamento com uma nativa e teve a oportunidade de conhecer a triste realidade de crianças que vivem em estado de miséria no país. Após o final do romance e a mudança para os Estados Unidos, o Jonathan continuou mobilizando as pessoas através das redes sociais para ajudar as cerca de 600 crianças que conheceu na Venezuela, até ser preso na semana pós-natal. Eu me sinto desesperada, desamparada, insegura e nervosa ao extremo. Por quê? Porque a gente não tem uma resposta, a gente não tem nada concreto. Nós não sabemos se ele está sendo alimentado, não sabemos a situação dele dentro da prisão, não sabemos absolutamente nada, nem o local onde ele se encontra. O governo venezuelano acusa o brasileiro de liderar uma ONG que visa promover ações desestabilizadoras contra o regime de Nicolás Maduro e favorecer o terrorismo. Nas redes sociais, o Jonathan, por algumas vezes, insultou o presidente e expôs a situação de flagelo vivido por crianças e cidadãos do país. Eu como mãe não sei nem como falar, mas eu peço aqui e imploro ao governo brasileiro, a embaixada, ao Itamaraty, nos ajudem, por favor. Nós precisamos chegar nele, nós precisamos saber dele, nós precisamos de uma resposta dele. A gente precisa saber o estado de saúde dele. Então, por favor, pedimos uma ajuda imediata, que façam algo por um brasileiro. E o Ministério de Relações Exteriores está tratando o caso da prisão de Jonathan. Porém, a comunicação oficial entre os dois países passa por um período de instabilidade diplomática, isso desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Muito bem, meio-dia e 48 minutos, 2017 foi um ano de muita dificuldade financeira para vários brasileiros. Porém, ao longo do ano, a economia reaqueceu e ajudou muita gente, não todos, a sair da fila do desemprego. E aos poucos, essa parcela da população vai conseguindo colocar as contas em dia e respira, obviamente, mais aliviada. Porém, 2018 já começou. Então, quais são os segredos para quem quer sair definitivamente do vermelho? Para nos ajudar a encontrar essa e outras respostas, recebemos aqui em nossos estúdios o consultor financeiro Alexandre Amorim. Alexandre, obrigado pela sua presença e boa tarde. Obrigado. Alexandre, fala pra gente então essa questão. Como sair do vermelho para quem pelo menos está empregado? Qual seria o primeiro passo ali? Quando olha as contas e tal, não fecha com a quem que recebe. Pois é, a dica de ouro é a dica talvez até mais comum que é a organização financeira. É conhecer para onde que vão as despesas, onde é que você gasta e saber exatamente quanto que ganha e quanto que gasta. Só assim é que você vai conseguir gastar menos do que ganha. Esse talvez seja um momento ainda mais complicado, começo do ano, porque muitas despesas acumulam no começo do ano. E além disso ainda tem algumas tentações. A escola tem desconto para pagar a vista em janeiro. O IPTU, hoje é o dia de pagar a vista com desconto. Então, algumas pessoas às vezes querendo aproveitar esse desconto acabam não fazendo as contas direito para ver se tem o dinheiro para pagar ou não e se endividando pelo resto do ano. E como conseguir considerar quando um desconto vale a pena de fato? Aí eu imagino, você pode falar melhor, mas eu imagino que a pessoa precisa colocar exatamente aquilo que você falou, disciplina financeira e colocar tudo no papel. Exato. De forma correta, alguma rentabilidade que você possa obter com aquele dinheiro no investimento financeiro. Então, ano passado a gente começou com uma taxa de juros de 14% ao ano. Esse ano ela está 7%. Então, no investimento conservador você consegue 7% ao ano de desconto. Se desconto em um ano for mais do que 7%, o desconto é bom. Agora tem outra história. Quando você paga à vista, você se livra daquele problema. Então, pagar as contas à vista, não parcelar no cartão de crédito, não fazer muitas parcelas, as parcelas acabam atrapalhando o orçamento. Você vai diminuindo o valor do gasto, mas vai alongando e acaba gerando às vezes um problema em meses seguintes. Lembrando também, a taxa de juros caiu, mas a taxa do cheque especial, do cartão de crédito, as taxas de juros que a gente paga por pegar dinheiro prestado continuam muito altas. Então, para você ter uma ideia, tem bancos hoje cobrando ao mês uma taxa de juros maior, ou até uma vez e meia, duas vezes maior do que o que se paga no ano inteiro de investimento. Então, ficar um dia no cheque especial, às vezes, é igual a um mês de rentabilidade no investimento. Então, não dá nunca esses vacilos de entrar no cheque especial ou não pagar a fatura total ali do cartão de crédito. Nunca entrar nesse crédito fácil e rápido, que ele é sempre o mais caro. É, porque as pessoas às vezes confundem aquilo que de fato ganham e juntam, porque olha lá a conta do banco, ah, eu tenho, sei lá, supondo, tenho dois mil reais de salário e mais dois mil de cheque especial. Eu tenho quatro mil para gastar durante o mês. Além disso, não é só o quatro mil. O banco colocou no valor disponível quatro mil. Exatamente. É uma pegadinha, sim. Tem que tomar muito cuidado com isso. E você acha que hoje o brasileiro está um pouco mais consciente no gasto? Essas crises servem para isso também, você imagina? Sem dúvida, né? Na hora do aperto que a gente cresce, né? Então, é na hora do aperto que as pessoas começam a controlar, a controlar as despesas e saber como gastar melhor. O brasileiro tem essa maleabilidade, essa vantagem. E a questão de colocar no papel aquilo que de fato é conta fixa e tal, isso é extremamente necessário? É, eu acho que sim. Talvez aí como uma meta de ano novo, em vez de para se organizar, coloque essa disciplina de se organizar. E aí não dá para esquecer uma coisa, você falou nas contas rotineiras, não esqueça das eventuais. A reforma da casa, a troca do carro, algumas despesas que acontecem ao longo do ano, que não são as de todo mês, mas que elas sempre acontecem, né? Tá certo. Alexandre, tenho certeza que as suas respostas ajudaram a muita gente. Obrigado demais pela sua presença aqui conosco, viu? Obrigado, estou à disposição. Valeu. E veja daqui a pouco, sexta-feira, é dia de Programa-se aqui no Meio Dia Catarina. Vamos ajudar você a escolher o melhor evento para se divertir entre hoje e domingo, Meio Dia 53. A gente volta em instantes. Muito bem, voltamos com o Meio Dia Catarina, faltam cinco minutos para uma hora da tarde, abri espaço para quem interage conosco através do WhatsApp. O Misael de Concórdia está ligado conosco, grande abraço Concórdia, obrigado Misael pela sua audiência, feliz ano novo, né? E também quem deram aqui se consponindo conosco, quem mandou o recado foi a Janaína do bairro Cariano, dizendo, excelente programa hoje. Ah, o Múcia está dizendo, saudade do Cariano, já está morando agora no Pantanal, né? Pois é. Ah, pois é. É, o Múcia Cinegrafista morava no bairro Cariano, viu? Janaína. E ainda ela completa assim, ó, muito triste pela inflexibilidade da Venezuela no caso do Jonathan. Se esperar o quê, né? De um governo onde é extremamente arbitrário nas decisões. O que sofre o povo venezuelano não é pouca coisa, não. Nossa. Muito bem, chegou a hora da agenda cultural mais completa da TV catarinense. Aqui todas as regiões do Estado entram no nosso roteiro. Então, curte aí e escolha a melhor opção de diversão agora no programa-se. O Stage Music Park em Jurerê Internacional recebe no dia 5 de janeiro o baile do presidente. O evento reúne os fanqueiros Ludmilla, MC Lan e Ochecha. Dando sequência ao sucesso da edição anterior, a União Cervejeira, realizar o Floripa Beer Festival. Evento que já faz parte do calendário cervejeiro do Estado. Em sua segunda edição, contará com música ao vivo, gastronomia variada e, claro, o destaque aos mais de 120 rótulos de cervejas artesanais. O evento conta com uma área de lazer para as crianças. Você partiu meu coração. O cantor de funk Nego do Borel volta a Florianópolis nesse sábado para se apresentar na Fields. E o artista Lucas Lucas se embarca em Santa Catarina no dia 6 de janeiro. O sertanejo se apresenta no Birec Lounge Bar em Timor. O fenômeno da música eletrônica nacional, Vintage Culture, é presença garantida no Hot Summer do P12. E promete fazer um grande show para comemorar em grande estilo os 10 anos do famoso parador. E o cantor Tiaguinho vai estar em Santa Catarina no dia 7 de janeiro também. O compositor traz para Itaja e mais uma edição da Festa Tardezinha. É isso aí, edições não faltam, então, para você curtir o fim de semana por todo o estado de Santa Catarina. E esse é o programa, se o dia em dia, a Catarina de hoje fica por aqui. Nós voltaremos na segunda-feira a partir do meio dia e meia. Para você, um ótimo fim de semana, cheio de coisas boas e até segundo, hein? Grande abraço! Música 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 Música